Quem viveu a infância no final da década de 90, com certeza sonhou em fazer parte do comitê revolucionário ultra jovem, o Cruze. Todo final de tarde, caju, macaco, chiclé e maluca invadiam o sinal da SBT diretamente do sótão de casa e transmitiam os desenhos mais legais da época. O formato revolucionário do programa fez muito sucesso e se tornou mais um marco na carreira do genial Carl Hamburger. Mas como será que o pessoal do Cruze está hoje em dia? Antes de conferir, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos aqui do canal. Agora vamos ao vídeo. Dá o play, macaco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, qual outro tema você gostaria de ver aqui no canal? Deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita para assistir os outros vídeos temáticos do canal. Obrigado e cruze, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho